Pronto? Começando? Começando! Ouviram dos piranga, margem plássida De um povo heróico, bravo, retumbando Pátria amada, Brasil Vamos para o jogo, Marcos Correza Você estava rindo cantando Globo Nacional? Nunca Nunca? Então tá bom? Você sabe cantar Globo Nacional? Sei Mesmo? Sei Se você sabe cantar Globo Nacional Escreva aqui embaixo se você sabe Eu sei se você não Saiba, aprenda a cantar Globo Nacional E vamos para o desafio dos fofos Dos fofos Dos fofos A chave fofa A chave fofa O desafio dos fofos Os fofos Fernando Crestano e Rui Brasil Ele é Rui Brasil? O Rui, agora estou na dúvida Ele é português Português mesmo, português Eu falo sim, português de Portugal Mas eu não sei se você chama Rui Brasil Eu acho que chama Mas é um abraço pro Rui Um abraço pro Crestano E para o nosso queridíssimo Daniel Caldeira Gerenciando o nosso Mogno Capital Fof Então vamos ao BBG Fundo de fundos BCFF Contra a MGFF Briga de titãs Vai ser uma briga difícil também Porque não tanto quanto o shopping Mas durante esses períodos Que a gente tem aí Dos nossos estudos Tem um pouco de pandemia Ali no meio Vai ser um pouco difícil Vai ser uma briga dura Então vamos Então vamos Rentabilidade Já digo que é negativa Não pode ser É negativa BCFF ficou com menos 1,17% Um pouquinho Mas é negativo Sim MGFF Andou lateralizado Fala bonito Marcos Lateralizou Andou lateralizado Lateralizado Então o BCFF lateralizou o CC Nesses últimos dois anos Considerando cota e rendimento Certo? Cota e rendimento E o MGFF Teve também uma queda De 5,92% Então Então o BCFF ganha essa Foi ter uma queda menor Logo Logo o BCFF Deve essa Muito bem Então está feito Temos Nó Um problema Nú PVP médio Nú De ambos Foi 1,06 Temos um empate O primeiro empate Na nossa copa O que a gente pode fazer Deixa eu ver aqui Uma coisinha Aumentar uma casa decimada O Marcos é o homem do Excel Agora sim Vamos lá Temos um vencedor Mas é um gênio Eu falo para vocês Que é o Golden Boy da Sun É um menino de ouro Segue o jogo Segue o jogo Então repetindo O PVP médio agora Com mais uma casa decimal Olha BCFF 1,06 4 E depois temos aqui O MGFF Com 1,05 9 Desculpa 10,05 Então 1,06 4 Para o BCFF 10,05 9 Para o MGFF Então o BCFF Leva Muito bem Olha aí Seu Cristiano Estão ganhando De 2 a 0 Da Rio Caldeira Exclamação Todo mundo vai falar Que eu sei imitar bem O Avalone Você não conhece Você joga Mas quem conhece futebol Mais tempo sabe Que eu estou imitando Perfeitamente correto Agora a gente tem os cotistas Será que Fundos de fundos Tiveram aí uma Sei lá Interessantes Durante esse período Tiveram aí Conseguindo captar Novos cotistas Mas é como é dia Esse item BCFF Eu não lembro exatamente A colocação dele Mas ele é Segundo Terceiro Ou quarto Está ali no top 5 Se não me engano De maior número de cotistas De todos os fundos imobiliários Então realmente Around the world É world É world Acabou sendo um pouquinho Desleal mesmo 3 a 0 BCFF 222 mil Daniel Caldeira reage Menino MGFF 40 mil Daniel Caldeira reage Menino Reage Essa daí foi Não deu o que fazer 3 a 0 Mas é liquidez E é liquidez BCFF teve uma queda Na liquidez 9,26 negativo Por cento E o MGFF Menos 35,28% Vai ser goleada 4 a 0 Daniel Caldeira reage Menino Está difícil Vamos Pedala Marcos Correia Faz o Daniel Faz o Daniel Reagir Mas a gente ainda tem Metade dos indicadores Para a gente ver Então ainda dá Você manipulou esses dados? Jamais Manipulei agora Só para aumentar a casa É mesmo Então que fique claro Que ele manipulou Para aumentar a casa desse Exato Agora a gente vai entrar Em crescimento De rendimentos A gente viu que a liquidez Foi negativa Em ambos os casos Em rendimento A gente só não teve Negativo em ambos os casos Porque o BCFF Ficou no 0 a 0 Então 0% Boa Porque ele pagava Lá no começo Ele paga ainda hoje Boa E MGFF Por outro lado Menos 20 That's not possible 5 a 0 Isso não tinha acontecido ainda 5 a 0 Será que vai ser? Já ganhou o BCFF Agora a gente precisa ver Se vai ser goleada Mas será que vai ser goleada? That's not possible Vamos lá Taxa média de emissão Para o BCFF Novamente uma das mais altas Do mercado Na nossa Copa 3,94 Mas não é o BTG Distribui fundo do BTG E cobra mais caro? Como é que pode isso? Mas olha Interrogação Como é que pode o BTG Cobrar a taxa mais cara Sendo que é o maior Fundo deles? Interrogação Não pode isso Mas o MGFF Tá na casa dos 3% também 3,67% Ficou ruim Mas ganhou Exato Menos pior O MGFF Então leva Essa daí Não ficou muito feio 5x1 Vai Quem sabe o Daniel Caldeira Pedala Daniel Caldeira Vamos embora Reaja menino Vai A eficiência de custos Os dois raspando BCFF com 23,97% Bem acima da Margem lá Até os 15% E o MGFF 25,19% Então quem ganha O BCFF Por muito Mas agora eu vou Eu vou fazer uma reversão Eu vou chamar o VAR aí Porque eu acho que eu vou fazer Uma pequena reversão No fundo de fundo Pesa o imposto que se paga Então se você pagou Um pouco mais de imposto Significa dizer que Você conseguiu gerar mais a carteira Isso é verdade Não é verdade? Isso é verdade Então eu estou aqui Revertendo o gol Porque nós jogamos Com regulamento Embaixo do braço Nós vamos para o tapetão Quando necessário Sem nenhum pudor Mas julgamos que seja Adequato O senhor concorda com ele? Concordo O que eu quero dizer É que é gol do MGFF E segue o jogo Marcos Correia Taxa de administração 5x2 Vamos ver Taxa de administração DCFF Que é uma taxa de 1,25% E MGFF 1% Tá vendo? Então MGFF ganha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então 5x3 E essa taxa do DCFF Tá alta, hein? Tá alta Tá alta? Tá aí Uma das mais altas Da nossa Copa Olê, olê, olá Abaixa a taxa já Olê, olê, olá Abaixa a taxa já Pronto Quem sabe ele Baixa a taxa lá Segue o jogo Último item Último item Que é o dinheiro em caixa Pra ver quem manteve Mais dinheiro em caixa É bom ou é ruim Ter dinheiro em caixa Em um público? That's the question BCFF teve 13,93% em caixa O MGFF teve 5,52% É, por cima Então o MGFF ficou mais alocado Mais alocado Mas Mas Ganhou O BCFF De 5x4 Por quê? Por quê? 5x4 são 9x9 Não, mas eu quero Porque aqui Não, mas Peraí Ganhou quem tem mais caixa, é isso? Não Quem deveria ganhar Quem tem menos caixa Não, sim Foi gol do MGFF Ah, tá Eu já tô dando resultado Você Pessoal Marcos Correia Eu vou te perdoar dessa vez Mas que isso não aconteça De verdade Tá bom? Até a próxima partida E por favor Fala o que é que tem que pagar É pra você baixar a planilha de controle de investimentos Mais um ebook de fundos imobiliários E também tem um ebook para iniciantes em fundos imobiliários Exclamação Exclamação Tchau E eu trago aqui Então vamos E eu trago aqui E eu trago aqui E eu trago aqui E eu trago aqui A CIDADE NO BRASIL